Ele trepou em cima do outro. Pega, 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 pega o cacho de banana, é bicho, essa não, essa, não, vou te contar, essa da banana ficou na história, menino. 10 caixas, aí ele falou assim, irmão, já que está dentro mesmo, vamos deixar, ele foi lá e doou a banana. Você viu a banana neca? Vi, é bonita, ela é grande. Dá para fazer um vinagre arretado, hein, mas é muita caixa. É, não. Foi bom também, ele deu a banana. É, ué, que doou a banana para ela. Ele fez uma pequena caridade, né, doou a banana para ela. É, é bom. É, assim mesmo. Ó, tem um cachorro aí, não vou falar qual não, tá, que está dando fubá para gato. Ele dorme embolado aí, aquela bolinha, no meio da estrada. É, vou falar quem é não, entendeu? Mas vai tomar na pleura, qualquer hora dessa que a moto passar aqui, o cara veio de lá hoje de manhã, aí quando ele viu ali assim, ele passou para o lado de lá assim, para poder não pegar ele aqui, ó. Ele já dorme no meio da estrada. É, no meio da estrada. Paiasso. Em vez de caçar um cantinho, não, no meio aqui, embaixo aqui, ó. Aqui assim, ó, no meio aqui, ó. Na hora que ele tomar uma cacetada de uma moto aí na orelha, vai ver o que é bom para tosse. Um jeito besta, rapaz. Vinte merral. Vinte merral. É, Coca, você deu foi muita sorte. Do homem não ter entendido o seu lance direito. E o Coca ficou nervoso ainda, você viu, Lomínio? Ele achou ruim que não sei o que que tem, que o homem não aceitou o lance dele. Ainda bem, rapaz. Eu não sabia qual que era. Eu não sabia se ele não estava mais de abrir a boca. Rapaz, tem certa situação, que é melhor o senhor ficar calado. Né, Gerônimo? É melhor o cara não abrir a boca, não, bicho. Porque senão, toma na pleura. Nossa, Deus do céu. Essa foi demais. Não, moço. Não, tá errado, senhor moço. Não, mas por quê? Não, mas é dez vezes, eu não falei que era dez caixas de banana? É banana pra dar e vender. É, não, tinha que trazer dois fuscas cheias de banana. Não, o leilão te deixou torto, cumpadre. Ô, cumpadre. O que que aconteceu com aquele leilão, cumpadre? Nem eu entendi até agora. O que é? Não, você chegou a te deixar torto, por quê? O que que foi? Cumpadre é pesado demais. Muito pesado, rapaz. A banana lá é muito bonita, rapaz. Cachão, você viu? Cachão, mas quase que eu vi um caixão lá mesmo, rapaz. Cachão e vela preta. Se eu troquei a mais, eu ia pegar na prata. Mas eu fui lá dentro, assim, me informei. Nó, rapaz. E a prata, o cara que arrematou, vinte e cinco. É? Duzentos, duzentos e cinquenta, cara. É, se eu tivesse... Lá é o seguinte, aí eu peguei e fui lá. Aí... Aí eles queriam me pagar. Na hora que eu falei que eu não queria banana, eles queriam me pagar. De volta de dinheiro. Então eu te pagava o preço de mercado aí. Já tava ganhando dinheiro. É mesmo? É, ué. Falei, não, eu quero doar pra comunidade aí. É. Falei, ó, vem pegar o dinheiro aqui amanhã, então. Que já vou repassar a banana, entendeu? E tava pensando em pegar e ligar, porque se sobrar o que vem aqui, ele ia lá, leva na hora. É mesmo, é que tem um caminhão, né? Eu já queria que eu fosse lá pegar o dinheiro. É. O preço de mercado. Ó. É? Não, eu sei. Nós estamos brincando e zoando, mas... Mas que foi engraçado, foi, né, compadre? Foi, foi. Mas na hora deu um frisinho na espina, deu, não? Você não sabia que você podia pegar no valor de mercado, né, compadre? O que é? Na hora que você não sabia que podia pegar no valor de mercado, deu um frisinho na espina, não deu, não? É certo, cara. Mas eu sabia que vai funcionar. Aí me surpreendeu, eu te deixo falar. Não, você quer o dinheiro, então? Então, você vem aqui pegar o dinheiro. E coca... Aí ele te vende a banana e te paga a banana. E coca reganhou a boca até no canto. Aí eu olhei pra ele assim e falei, não. E ele ficou puto que o cara não aceitou o lance dele. Se o cara aceita o lance dele, ele tá me lascado. É, rapaz, é. É sério, pô. É tenso, meu amigo. Eu já sabia, né? É tenso, hein? Aqui, o seu alarme do fússil que ele disparou essa noite. É um mosquito, que é um mosquito que abre a porta e entra um mosquito. Será que é um mosquito? É um fogo de Deus. Rapaz, olha, eu não sei não, cara. Ele disparou, eu custei... E ele toca baixinho, Geroncio. Ele toca baixinho. Ele toca muito baixinho. Mas mosquito fica voando de noite, será? Ele toca baixo porque eu botei o som dentro do capu, cara. Se botasse baixo da roda, aí o cara vai lá, arranca, tira e o que que adianta? Aí o que que acontece? Hã? Ele tocou e eu custei pra saber que era alarme. Aí eu fui lá e te chamei pra poder... Que ia ter que desligar ele, né? É. Aí, rapaz, eu te chamei e chamei umas 30 vezes. Você nem... Você nem gemeu. Aí ele parou de tocar e falou, ah, larga esse trem pra lá. Eu vou na ladeira hoje? Não deve ser nada, não. Aí eu vim aqui no meu quarto, abri a janela. Abri assim, dei aquela sondada. Abri a janela, só uma gretinha. Dei aquela sondada, vi que não tinha nada. Aí eu liguei a lanterna. Você abriu porque é da segurança. É, não, é, se... Veja bem, eu só abri por quê? Porque tem um sistema de segurança, nota mil aqui, né? Essa grade aí, vou te contar, isso aqui nem... Rapaz, isso aqui pode desabar o mundo, mas essa grade não sai daí de jeito nenhum. Aí eu falei, não, se o cara vir, eu tô protegido pela grade, né? Aí eu olhei assim, vi que não tinha ninguém, acendi o farol, dei uma olhada. Esse aço aqui, esse camarada atirado de lá pra cá aqui, ele puxa igual raio. Aí ele bate aqui. A bala pode vir aqui no meio. Pode, aí ele desvia. Aí quando a bala chega aqui, ele pula pra cá. Pula pra cá, é. Aí ele bate aqui, quica e volta na testa do cara. Volta. Que mal, que atirou? É. Ei, besta. Rapaz, eu tô ruim mesmo. Que isso, compadre? Fala baixo, rapaz. Fala baixo. Ah, é, não pode nem... Não, não pode nem botar esse vídeo no YouTube, não. Se é a comunidade ouve. A comunidade ouve. E vai querer vender mais banana, empurrar mais banana no rapaz. Agora, esse lado de cá, compadre, por quê? Que o lado de cá você não trançou e fez uma cruz. Lá você fez um... Tipo uma cruzeta, né, compadre? Como é que foi o negócio? Deixa eu ver. É, aqui você fez uma cruzeta, né? Mais ou menos. É. Mas o de cá você não fez a cruzeta. O de cá você só deu. Por quê? Eu queria só entender, porque eu sou leigo no assunto, né? Sistema de segurança, eu não entendo nada. Vai que você tá distraído lá de o Uber, tem que ter uma área de escape. Ah, tá. Ah, mas, compadre, eu com a minha barriguinha não passo nessa greta aqui, não. Não cabe, não, compadre. Será? Mas ele tem algum botão lá que você aperta e solta o fio? Você pular mais tranquilamente? G tem um botão porque é da banana. G tem um botão porque é da banana, né? Não, bicho. Aquela foi boa, viu? Eu ia enrolaçar tudo quanto é banana hoje. Ô, Gê. Vai cortar os pés de banana tudo hoje, né? Ah, vou morrer que tá bom. Jogar tudo no chão. Não, eu pensei que você ia cortar os pés de banana da propriedade todinha. Ia jogar tudo no chão. De raiva. Mas sete reais tá de graça pra cada caixa de banana. É, não, tá mesmo. Se eu vender esses reais, eu ia ganhar mais de cento e cinquenta contas. Então, quer dizer, o cara falou que você podia ir lá hoje, ele ia vender a banana e te pagar no preço do mercado. Pagava no preço do mercado, né? E que é mais caro do que o que você rematou, sete reais a caixa. Talvez tá chegando mais de quinze reais na outra. A prata que é cara. É, a prata o cara deu vinte e cinco, né? A prata é cara, é. Cara, vinte e cinco na caixa. Do mercado é cara, é. Uhum. Entendeu, jogado? Entendi. Não, é... É um bom negócio, compadre. Comprar banana no leilão. Mas aí, pai, não vou fazer isso aí. Aí você viu, meu nome rolou lá. É. Já me chamaram pra participar da reunião da comunidade, ó. É. É que é preço melhor que esse. É, não, com certeza. Com certeza, foi um... Oi? Fiquei na boa, pô. É, oi. Oi? Eu vou parar, deixa eu comer banana. Deixa eu comer banana. É, deixa o neguinho comer banana. Eu não comi mesmo. É, mas pelo menos, né? Não, você ficou simpático com a comunidade, né? Isso que é importante. Ficou simpático com a comunidade. Agora tem uma hora. Ah, tá na área. Agora derrubou é pênis. É pênis. Derrubou é pênis. É pênis. Eu vou atingir um bom. Tá na área. Eu vou atingir um bom. Obrigado.